Saudações meus amigos e as amigas do canal Viajando com o Kiko Bonesi, tudo certo? O pessoal tá pedindo vídeo, vídeo, cadê os vídeos Kiko? Tô em casa, tô de boa, tô em casa e não sei fazer nada, esperando carga, não tô praticamente de férias, não tô, é umas férias forçadas, é porque tá devagar de carga mesmo, então eu fico, Bom, olha aqui Outro dia o pessoal falou que era montagem, um vídeo que eu fiz aqui, eu moro bem na linha do aeroporto aqui, falaram que era montagem, tá aí ó, ao vivo e a cores e colorido, então, como tá devagar de carga, e eu tô na espera, procura fora, também não tem, então, tô aqui, tô em casa, né, todo dia aí, levantando uma coisinha ou outra, ontem até eu fiz uma instalação aqui do, das lanternas, né, do pisca aqui ó, da Sinal Sul, ficou bacana, né, vocês viram o vídeo aí, ficou show, né, mas o detalhe é o seguinte, vou mostrar pra vocês aqui, aí, aí, pegou chuva, tá sujo, eu tinha lavado aqui ó, tinha limpado, aí pegou poeira, e agora eu me animei, eu vou dar uma, vou dar uma limpada, não vou lavar, vou limpar, só que eu lavei num lugar aí, me mancharam todo o tanque, ficou todo manchado, ontem eu comecei, as rodas também ó, as rodas aí, hoje eu tenho que, tem que polir, e eu comecei ontem até, fiz um, só um toquezinho aqui no tanque ali, pra vocês verem a diferença, ó, olha como tá manchado aqui ó, aqui eu comecei ontem ó, aí, tá vendo? Fiz só um toquezinho pra ver, né, ver se eu consegui tirar mancha aí com, com a massa de polir, olha, olha como tá manchado, parece que tá enferrujado, né, mas eu já vou dar um talento nele agora, trouxe até o banquinho pra me sentar, ó, e hoje tá bem tranquilo, a rua ó, vem de boa, e eu vou mexendo umas coisinhas que eu preciso fazer aqui, aqui também eu tinha tirado as manchas, mas daí choveu, eu vou dar uma limpada, esse tanque aqui também eu preciso polir ele, vai dar trabalho, e as rodas também, eu virei o pneu na roda, por isso que ele tá com a cor diferente, sem pretinho, né, eu vou também dar um talento aqui, pra passar as horas, é, depois mais eu mostro alguns, os detalhes então aí do decorrer da, da limpeza, é, a limpeza, o polimento, beleza? Um abraço então, aguenta aí, não sai daí, é porque eu já vou mostrar aí, os brilhos, brilho, não se engane, olha os preparos aqui, ó, tapar as orelhas, pra polir, um garrado aqui, ó, arrumei um assistente agora aí, seu Maico, seu Maico aí tá dando, os outros tá dando, o que falar aqui, ó, com o vaguinho polimento lá da Bahia, olha como é que tá ficando aí, aí, eu tô polindo, ele tá, tá tirando aos pouquinhos, tá tirando, o Maico é meu gênero, né Maico, tudo certo? Tô dando uma moral aí, com o sogro, vou lá ajudar, né? aqui, ó, galera, estamos indo, devagarzinho, vou meter um banquinho aqui, ó, aí, ó, já poli essa parte aqui, depois vamos tirar, né? vou ter que fazer as rodas ainda, minhas rodas, e host, tá amarelada já, devagarzinho, nós faz, deixar ele no talento, aí, depois eu mostro pra vocês, aí, fique tranquilo, tá dominado, né, Mar? Olha o golfe do Maico aí, quem que eu gosto de golfe? Golfezão ainda, meu gênero aí, tá top, né? Aí, Tutu! Olha lá, Arthur, Vem cá, Tutu! Não vai? Ah, tá brincando. Bora almoçar? De tarde, a pegada é, é forte. Sai daí, vou mostrar o resultado. Aí, ó, botemos a galera toda pra polir, aí. Oi? Sim, o Gustavo tá ilustrando as capinhas de porca. Tá difícil? Não. Não? Vai ganhar quanto por, pelo serviço? Dezão? Dez por roda? Poderia ser, né, Marcos? É. Aqui, ó, esse tanque aqui já, já até, finalizemos, do jeito que tava manchado. Sim. Aí, ó. Ó, ó, o Arthur, gritão. É. Tem que ir pulindo aqui essas rodas. Tô pulindo essas aqui. Essa aqui eu puli, falta essa. E aí? Ó, 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 ó. Dá pra quase se espelhar. Tá. Dá pra ver um gato ali, ó. Não, mas ilustra o melhor que vai ficar melhor. Vai aparecer um gato melhor ali. Aí, os produtos da Jetta aí no brilho também. Tem uma polida nessa tampa da bateria da Jetta. que eu puli agora tirar. Peguei o banquinho e tirar pra eu passar um pretinho nos pneus. Um pouquinho nós vamos fazendo aí. Ainda bem que eu arrumei um ajudante aí hoje. Senão não é fácil. Bora. Tem muito serviço ainda. Aí, ó. Foi dado o brilho. Agora já tá me esperando lá dentro da cabine pra dar uma banda. Diz ele. Vamos dar um rolé, pai. Tem que dar um rolé, né, com o Gustavo. Me ajudou. Aí, ó. Ficou da hora, né. Pelo menos a parte dos alumínio aí, né. Tanque. As rodas e os que aí, ó. Tá no talento, ó. Aí o Gustavo passou pretinho os pneus. Peneu. Ficou. Ficou show. Olha. O Maicon também me ajudou. Olha, irmão. Olha, irmão. E a sua combosa. Ai, zá. Olha aí. Quer ver? Já tá lá dentro. A cabine tá esperando o quê? Dar uma banda, né? Vamos lá dar uma banda, então. E aí, galera, ó. Rota do imigrante. Peguei um lugarzinho de colônia aqui, ó. Tem Nicola pousada, tem a gruta. Um lugar pra até fazer um passeio de moto. O pessoal vem de moto pra passear, tá vendo? E aí, Gustavo? Só no passeio. Gustavo, talvez, talvez, vamos ver, né. Talvez, acho que vai junto comigo pra viagem. Bora? Nossa. Tá cansado? Cansado de polir caminhão? É. Aqui tem uma estrada que vai sair lá em Galópolis, se quiser, ó. Bero 116, Galópolis. Toda estrada de colônia, né? tem uns lugares bonitos pra cá. Umas chacras, umas colônias, umas casas bonitas. Aqui, ó. Aqui também, ó. acho que vai sair lá na gruta. Só que se pegar a estrada de chão não é volta, né? Daí não dá, né? Sujar os pneus, né? Eu demorei tanto pra... Demorou tanto pra passar um pretinho. visual, ó. É, acho que nós vamos ter que voltar gostava lá uma estrada de chão. E já vamos lá. Aí, que lugarzão, ó. Vamos lá. Mais lá embaixo, lá. Não! Eu pensei que era chão. Não é, não. Olha, casa bonita. Tem até uma casinha pra criança brincar ali nas árvores. Continua o asfalto ainda, ó. Terceira Légua. Eletro-Sul. da frente, aí. Aí. Casona bonita, da hora, aí, ó. Tem que vir de moto, aí, pra... no passeio com a mãe. As uvas, aí, ó. Plantação de uva. Esparreira, ó. Lá também, tem uns parreira de uva, lá. Tem umas vinícolas pra cá. Ó, churrascaria, Balneário, 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 Poleto. Mas, que tal? Nem sabia que tinha. Galpão do Poleto, aí, ó. Casão, com piscina. Aí que é o valor, né? Esparreira de uva, ali, ó. Mais um pouquinho, nós estamos na Terceira Légua. Distrito de Caxias. Aí, esparrelazão de uva, aí, ó. Tá bonita a uva, aqui. Aqui também, ó. Bem-vindo à Terceira Légua. Ó. 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 Nossa, fazia muito tempo que não vinha pra cá. A última vez que eu vinha aqui era chão, hein. Estrada e chão. Nós viemos pra cá pra comprar vinho. Nossas cantinas de vinho pra cá. Casa antiga, aí, ó. Aqui também, ó. Café da Colônia, aí. Show, né? Que igreja a Terceira Légua, hein? Paróquia São Pedro e São Paulo. E aí? Vamos mais pra frente ou voltamos? Acho que mais pra frente vai ter se vai ter... Chão? Chão. Vamos ver se vai ter chão ou não. Eu nem me lembro mais. Não, mas aqui na Terceira Légua vai parar lá na... Vai sair lá na Vila... Vila Cristina, acho que é. Não sei se entrava aqui pra ir lá na gruta. Pegou uns galhos da árvore em cima. É, agora aqui já vai ter uns galhos de árvore baixo. as molas. Acho que voltemos, né? Acho que voltemos, né? Vamos voltar. Vou vim de moto pra cá com a mãe Vou sair lá Até onde tiver o final da rua Ó, os galhos muito baixos Aí pega Mais pra frente que a parte dos galhos ser muito baixa Vamos voltar As casas bonitas Uma voltinha até na terceira légua Casa Jesus, bom pastor O negócio da igreja Pegando bem o O entardecer também Ó, as carretinhas pra transportar as uvas Os parreirais Nossa, tobatinha Motor de tobata A casa na árvore ali, ó, pra brincar De criança Que legal, ó A casinha na árvore Show, né Estrada Municipal do Vinho Ali pra esquerda Eu vou explorar tudo isso aí de moto Vou vim de moto Vamos dar uma volta Ó, o negócio da Randão aqui, ó Sete com o pé da Randão Agora já sei onde é que é Tá vendo? Tem, tem uns lugares bonitos Escondidinhos Que a gente não sabe Aí Casarão Tá fazendo outra lá também Aqui também, ó Casa bonitona Show de bola E era isso Já voltamos E aumentamos então aí o O rolé Como diz o O Gustavo O rolézinho aí de Final do dia Lá da Colônia Agora no perímetro urbano Aqui é o Praticamente No Final aqui Da 122 122 Também Ela vai lá pra Flores da Cunha Antigamente Ela tinha que passar por aqui Quando não tinha rota de sol Festa da Uva O caminho que vai lá Pros pavilhões Para a floresta Centro Nós não vamos no centro Vamos próximo do centro Uma que lá no centro Não permite caminhão Mas dá pra nós pegar Avenida Itália E depois pegar Avenida Rio Branco Esse é o caminho do centro Esse é o caminho do centro Caxias do Sul Mas que tal Que é o parque cinquentenário Bom eu nasci Me criei Nessa próxima rua aí É esquina Teixeira Mendes Essa aqui é a Teixeira Mendes Lá pra frente ali Daí tem a Machado de Assis Bem na esquina Teixeira Mendes com a Machado de Assis Foi onde que eu nasci Foi onde que eu nasci Que eu nasci Tem na esquina ali Tem a casa dos Boneses Um abraço pro seu Meu tio Sérgio Boneses E a família toda aí Logo aí Pro outro lado aí Teixeira Mendes Com a Machado de Assis É o meu imbigo Aqui é o parque cinquentenário Vamos lá que abriu o sinal A próxima aqui é a Avenida Itália Até na igreja São Pelegrino Até a gente pode rodar Depois pra frente Já não pode caminhar Sabia que eu não Não tinha anotado Agora é corredor de ônibus Aqui é corredor de ônibus Essa esquina aí Restaurante Danúbio Considerado um dos melhores Bauru Ao prato aí No Danúbio Da nossa cidade aí É bem famoso Esse Danúbio Tem o tal do Baú Rei O Baú Rei é É top Porque a igreja é São Pelegrino Uma fotinha dele aqui É Eu tenho que entrar direito aqui Mas eu vou Eu não podia entrar muito ali Por causa do galho da árvore Mas eu vou Vou sinalizar que eu vou entrar direito Vamos ver Abrindo o sinal Ali tem uns carros aqui Do lado A igreja é São Pelegrino Tá bonita a igreja Opa Fechou o sinal aqui Do pedestre Aqui já é o caminho Pra mim ir pra casa Segue a Avenida Rio Branco E depois emenda lá Com a Avenida Bom Pastor Aqui é um dos shoppings Da cidade Também Chamou na buzina Eu respondi né Vai vendo Mostrar pra vocês Onde é que eu servi O Meu tempo de militar Servi o exército Terceiro grupo de artilharia antiaérea Em 1987 Eu plantei Ajudei a plantar Os pinheiros Que hoje tá aí Os pinheiros Olha o tamanho dos pinheiros Terceiro grupo Servi aqui Servi aqui Aqui nessa região Aqui se chamava Bar Cacique Tinha um bar aqui Na esquina Que se chamava Bar Cacique Que igreja imaculada Conceição Os capuchinhos Tem uns galhos de árvore Baixo aqui É Risca um pouco Em cima Aí A Panvel Antigamente Aqui tinha o Colégio Santo Antônio É Aquele rolezinho Aquela banda Pra carregar a bateria Do caminhão também Porque O caminhão muito tempo parado E aí Tive que dar uma volta Aí Eu Mal Gustavo Finalzinho de tarde Final de tarde Vinte horas e sete minutos Agora Já oito horas da noite E nem escureceu ainda Vai que a gente vai pro bairro Kaiser Perimetral Sul Aeroporto Eu Tenho que dar uma banda aí De moto Pra gravar pra vocês Conhecer um pouco Da cidade de Caxias Também Tem muito lugar pra ir Caminhão Não é todo lugar Que dá pra ir de caminhão Tá relembrando Caxias Se você tá Há muito tempo Que não vem pra Caxias do Sul Então Era isso aí Dá pra Matar um pouco Da saudade Da saudade Da saudade Acho que Já D Logo aí na frente tem a perimetral né, perimetral sul aí, corta a cidade aí de um lado pro outro, perimetral sul e emenda com a perimetral norte, e era isso, estamos no Kaiser, pronto, senhores, beleza então, abraço, espero que tenham gostado do vídeo, tô devendo vídeo pra vocês aí, mas é um meio de fazer um videozinho pra galera se interter aí, valeu, tudo de bom, que a paz e o senhor esteja com cada um de vocês, e vamos que vamos aí, valeu, tchau, 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 fui! Música Música